Onde é que está a fazer com os teus fallbacks? Paz! Os gajos vão até usar carne. Os gajos da minha equipa. Não sabem o que é que vão usar a carne? Não! Não vêm a dar a piga ali a ele? Cantosíssimo! Bande de conas! Eu acho que era o meu time mais ou menos a final. Tu vai de funerinho. Tu passa para cá escudo. Agora podes ir com carinho. Ai! Mora lá! Não vai que fazer o carto a aturar. Bora! É isso! Já não era assim o tempo. Tchau! 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 Se não é fazer eu estaríamos fodidos. Veja, agora eu vou trazer aqui simplesmente, não é? Não, queria que eu perdi outra vez por causa que estes gás estão para aqui a jogar mal. Mas mal, meu Fonix. Olha que nem o pessoal que eu ponho aqui, de certeza estava a jogar para o Troll numa partida de Rankers. Não conseguia jogar tão mal no Fonix. Então, vamos lá. Está a dançar comigo, puta! O que eu farei, meu Fonix? Agora eu vou saber que isto é próximo a comprar que o Júlio vai fazer por ele mesmo. Vamos lá. 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 Isso! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas agora caralho! Enquanto eles não têm um espelho de gajo nenhum! Avance middle! Que eu vou lower! Todos os gajos aqui pro lower! Porra! 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 Se eu conseguir é que nem há segunda escolha! Porra! 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 Que o fez mal! Porra! 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 Esstrava! Sua puta do gran! Començou agora que lembraste de fazer isso! Estreu a nossa puta dessa torna! Isso! Que aranha! Vai lá para cima do coiso que te dá dano, burra! Foda-se, estavas aí tão bem para depois fodeste tudo. O que é? Sinceramente? Estou uma merda! Esse vídeo é um vídeo anterior, e aí Boa noite! Besão? o que é que vocês vão deixar o nexus ser destruído meu e para deixar o carácter não é cheio de estrago é uma equipa com tanto e com o que é assim o meu deus do céu que esta merda é fudida, para um gajo se habituar a quantos gachos são é que eu consegui quase completar o meu sete equipamentos e mesmo assim estes gachos poderão eu vou gastar reis com este jogo, porque este jogo não tem nada para dar reis, eu não sei a incompetência e os meus teammates eu tenho aqui que vocês vão ver que eu não dou reis nenhum, é este, é praticamente nenhum, só dou reis por causa que a competência é assim que dizem, a incompetência dos meus teammates quando estou a jogar é tão grande mas está andando e foi a petalha do jogo todo, eu posso não querer fazer mas estes gachos fodem tanto o jogo, eu digo sinceramente não sei o que é que conforme isto é, estes gachos que não sabem jogar, depois vem para aqui, nasce que esta merda é jogar de qualquer maneira e está bom são os gachos que sabem jogar isto, mas vem para aqui que fodem o jogo todo, simplesmente chegam para aqui e fazem tudo que é merdas são estúpidas, como por exemplo para afidar aquilo aos inimigos porque sim meus amigos, isto é um problema neste jogo, é que muita gente anda rápido aos inimigos chegam aqui chegam aqui vem um amendo de nosferato a ir para cima de um tanque e só preciso matá-lo querem fazer o mesmo mas depois fazem tudo olá 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 para mim eu vou só para porque eu sei que eu tenho sempre espaço para ir não não nunca vou podes ir me dar a dizer que queres levar novos um é que eu tenho um esferato é um esferato é um é na primeira vez que estou a jogar com ela mas não mas é o é é é é é E aí e aí o e aí e aí e aí e aí ... ... ... ... ... ... ... Ah, este filho é a p***. Para aí a p*** da queira. Ah, já queira, não é meu de p***, não funciona. Ah, já que me dá a p***, já queira, toque também a p*** da torre. Para aí. Zapo treando. Zapo treando. Now não vou. Zapo treando. No vou. ерando, meu adam Por favor, vou tomar sprawam só muito slower. Zapo treando. Zapo treando. Um lugar só 9 anos que estava com膨 Suites para fazer FUCK 1990, Obrigado. Ah, a comprar um espécie de fudido! Ah, tudo bem! Olha, e é que está tuando, não é? Pode ficar aquela de uma fracassas, cara! Ah, rapaz, devia de ser Itália e eles é que trocaram de lado durante a guerra. mas eu posso se chamar da União Soviética já que foram para a guerra para a Finlândia e se eu não acolhava eu estava com a espera toma chuva ah quebrou a Samyianos! Vão LSAT! E eles... Matem-te-me, não é por causa. Matem-te mais cara de deim! Tudo bem, gente. Também. Não é de do cara. Ai, puta que te pariu Que eu agarro a fudir, já 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 Obrigado. 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 Ah, vai lá, mas a gente já tem uma taxa hoje, tem três assistes, querendo, nossa, também que a gente já tem um pouco de energia, tem um pouco de energia, tem um pouco de energia E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Ah E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?